Música Estamos de volta com o nosso programa Conexão Rural A Voz do Campo da TV nas manhãs de domingo Cinco anos de sucesso em Paropebas e região Hoje recebendo aqui esta bonita e talentosa cantora Vanessa Aires, acompanhada do músico Luiz Miguel Ela, só lembrando, é maranhense de São Luiz Mas foi criada em Paropebas Está há um ano e meio fazendo show e shows aí nos bares da cidade Vanessa, eu fiquei sabendo também que você canta até Carimbó? Sim, com certeza, né? Estamos de Paropebas, Paropebas, né? A cidade Belém aí pertinho, a cidade do Carimbó praticamente, né? Também E fazemos um Carimbó com certeza Aliás, parabéns à diretoria do Partage Shop Que trouxe aí esta semana passada, né? Esta semana que passou agora, um grande show aí do Pinduca, o Rei do Carimbó Foi sucesso total Parabéns a toda a diretoria, portanto, do Partage Shopping Por ter trazido o Pinduca aqui à nossa cidade E realmente o show foi muito sucesso Esperem, inclusive, que o Partage Shopping traga outros cantores para a nossa cidade Bem, então, homenagem à Pinduca Homenagem ao pessoal do Partage Shopping E homenagem ao povo de Paropebas Aos paraenses que gostam realmente do Carimbó A nossa amiga Vanessa vai cantar Carimbó, não é isso? Vamos lá Menino, o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai Menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai Se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro Para pra te ver, menina Me diz o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai Menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai É na palma, é no couro, essa roda Gira o que vou fazer Pra te ter, menina Ai, menina Vem Pra roda Vem Ai, menina Que tem Carimbó Todo mundo balança no teu Vai lá do Curimbó Segue a ginga do teu rodar Eu vou ensinar Assim a pureza A dançar O meu Sirimbó Carimbó que remexe, mexe Carimbó da minha vovó Vai dançando Sem a pureza Rebolando pode requebrar Carimbó, Sirimbó É gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, 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 olê Em Belém do Pará Lembrando que você não era nem nascida ainda Quando o Pinduca ficou conhecido Nacionalmente através da cantora Eliana Pitchman Em 1976 Depois a papada de Belém gravou o Pinduca E aí realmente ficou mais conhecida ainda Bem Realmente você Canta muito bem, está de parabéns Que desejo muito sucesso Porque o que a gente nota É que o pessoal Canta muito sertanejo, inclusive o nosso programa Apresenta o sertanejo Mas evidentemente a gente também toca o carimbó A gente toca a MPB, forrós em pé de serra E o cenário Nacional, aqui em Pará Você tem notado que a MPB Também está ganhando espaço? Aos poucos sim, tem ganhado espaço O sertanejo ainda fala muito alto e eu não acho Todos os estilos de música para mim é música É o que importa Eu amo música independente do estilo que ela seja Mas aos poucos o MPB tem sim ganhado espaço aqui em Paraupebas Tanto que as pessoas têm recebido muito o MPB através da gente Tem gostado Tipo MPB as pessoas dançam no nosso show As músicas MPB conseguem se divertir Geralmente as pessoas dançam mais com sertanejo Com funk ou com outras coisas Mas no MPB as pessoas têm conseguido também se divertir Achado uma forma de se divertir também com sertanejo Agora no show, dependendo do show Você leva uma banda completa, não é isso? Dependendo do show Sim, dependendo do show nós levamos, né Luiz? Com certeza Certo E também, fiquei sabendo que no show você canta também um samba autêntico? Cantamos, fazemos aí a Alcione, né? Que é uma mulher maravilhosa, canta muito Inclusive vamos fazer uma música dela agora, né? Então vamos lá homenagear os maranhenses Com a música da Marrom Maranhense Alcione Cantando a música da Alcione aqui com a Vanessa Aires Vamos lá E quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar o meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Eu deixo um samba estar mais novo O meu pedido final E antes de me despedir Eu deixo um samba estar mais novo O meu pedido final Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E não deixo o samba morrer Não deixo, não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Show, maravilha Qual o telefone de contato? Telefone de contato 9192-8789 Vanessa Aires Muito obrigado por ter vindo aqui ao Conexão Rural Sucesso pra você Com certeza você voltará outras vezes Muito obrigado Com certeza Eu que agradeço Quero agradecer mais uma vez Por estar aqui E convidar também as pessoas Para estar assistindo o nosso show Você que gostou Dia de quinta-feira estamos no Donchope Dia de sexta no Galego A partir de que horas? A partir das No Donchope a partir das 20 horas E no Galego a partir das 21 No carro de boi na hora do almoço Meio dia E no 275 a partir das 21 horas No carro de boi a que dia? Sábado, meio dia Obrigado Luiz por ter vindo Parabéns pelo seu trabalho Você já esteve aqui com o meu Odisse Acompanhando outros cantores e cantoras Parabéns e obrigado por ter vindo Muito obrigado Lima E um abraço todo especial A família musical de Paraupebas Muito obrigado Bem Eu vou me despedir Mas você vai cantar Encerrando o programa E como a gente cantou Alcione Eu gostaria que você cantasse também Um outro Maranhense Tá bom? Vamos sim, com certeza Vamos fazer aqui um almoço especial Para Ana Cláudia Esposa do Lima Vamos fazer Zé Cabaleiro Um pouquinho para vocês Vamos lá então Deixa eu só me despedir Para você encerrar o programa Tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência Um bom domingo a todos Com saúde e paz Com certeza teremos Uma semana De muito sucesso Tudo de bom para vocês Muito obrigado Por este carinho maravilhoso Na rua Em todo local que eu chego Fique com Deus Até o domingo que vem Se Deus quiser E a gente termina o programa de hoje Com mais música Dessa bela cantora Maranhense Vanessa Aires Vamos lá Eu tava triste Tristinho A mãe sem graça Que uma topa é um modo magrela Na passarela Eu tava só Sozinho Mais solitário Que um paulistano Que o carnação Era que cai do pano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço num circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você do Aracaju Ou do Alabama Dizendo nego Sinta-se feliz Porque no mundo Tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito te ama Que tanto que muito te ama Por isso Hoje eu acordei Com uma vontade do nada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho E desejar bom dia Te beijar o português A padaria Hoje eu acordei Com uma vontade do nada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho E desejar bom dia Te beijar o português A padaria Mama Oh mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá Mama Oh mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá Obrigadão Conexão Rural Obrigado Lima E oferecer Prazer de estar aqui Um sucesso pra todos nós Mama Oh mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá